Olá pessoal, seja bem-vindo ao seu canal Tudo Ergando no interior. Para o pessoal mostrar aqui, embaixo do fogãozinho aqui, é um buraco, onde nós guarda a lenha. O dia que está chovendo, olha aí como é que você racha a lenha. Lembrando que tem que ser essas madeiras, madeira firme, madeira que não existe mais. Isso aqui, olha, essas casas que é desmanchada, esses pedacinhos de madeira que vai sobrando. Aí eu e meu irmão Antônio, na busca lá, a mãe está fazendo aqui no fogão de lenha aqui. Aqui, né, pega mata-junta, ripamento, os pedacinhos, aí vai juntando. Aí já coloca do lado do fogãozinho aí, olha. Aqui já vai colocar água para esquentar aqui. Vai jogar uma mandioca aí para cozinhar. E chuva caindo, come a sopinha de mandioca, que é a mandioca cozinha. Então pessoal, na nossa cozinhada de mandioca, eu vou mostrar para vocês, olha. Você tira a sua mandioca do pé e... É a época, né? E aí você quer congelar. Você comeu o ano inteiro a mandioca. Ela estando congelada... Estando congelada, você põe a água para ferver. Na hora que a água estiver fervendo, você pega a mandioca que está congelada e joga dentro da panela. Ela vai cozinhar aqui, olha. Maravilha, hein? Uma dica simples para você. Espero que tenha gostado. Que acompanhe a nós no vídeozinho nosso. Pessoal, muito obrigado a todos vocês que acompanham o canal Tudo Orgânico no interior. Forte abraço para vocês. E deixem aí seus comentários. Muito importante para cada dia eu estou trazendo um vídeo novo e uma novidade para vocês aí no canal. Acompanhe a nós aí, que isso aqui hoje vai ser uma maravilha para comer. Com esse tempo de chuva. Ele está chovendo aqui, olha. Está beleza? Com uma mandioca cozida e frita também. Olha o que é ali, né? Maravilha, né? Olha aí, pessoal. Está simbrando o dono do Bernadéu. Já tirou ali, olha. Então eu vou amadurar. Olha como é que o tempo está hoje. Só chuva e trovão, hein? Então, eu vou amadioca. Está danado porque o vento está assoprando por lá pela chanela. Mas, rapaz, o trem está feio, hein? Fumaça está vindo tudo para cá. E o fogo está saindo tudo aqui, olha. Ao invés do fogo ir para o fundo, ele está voltando para cá. Porque a chaminé lá do fundo, a segunda, depois da curva, já apodreceu tudo. Troquei um tempo atrás e o trem já bagaçou tudo, já. Tem que pôr outro novo. Aí o vento está batendo lá e está assoprando para cá. Olha o fogo, olha. O fogo não está lá para dentro. O fogo está saindo tudo para cá, olha. Está saindo tudo aqui. Aí está meio difícil, olha. Não tem jeito, olha. Se você empurrar a madeira lá para dentro do fogão, o vento sope e o fogo vem tudo para cá. Não tem jeito, não. Vai ter que ser assim mesmo. Vai ter que continuar assim mesmo. Olha que belezinha. Pessoal, só você que morou no interior, você que sabe o que é. Você tem um fogãozinho de lenha em casa. Ei, maravilha, hein? Tempo do frio. Dá trabalho para lavar as panelas? Dá, mas saiu de menos. Dentinho de frio, você acendeu o fogãozinho de lenha. Dentro de casa, perto de casa. Assar um milho, fazer um bolo aqui. Não tem coisa melhor não, hein? Eita, coisa boa. Eita, coisa boa. Obrigado.